Bom dia, meu povo. Gratidão por mais um dia. Gratidão por quem amanheceu na sombra e no meio do mato. Só alegoria. Bom dia, Gaide. Bom dia. Belezinha? Belezoca. Bom dia, Paçoca. Bom dia. Bom dia. Só alegoria. Hoje é dia de partir. Vamos deixar esse lugarzinho tranquilo. Conseguimos editar uns vídeos. Graças a Deus deu tudo certo. O computador tá dando uns bugs ali, mas acabou que deu uma melhorada. Vamos procurar uma cidade grande pra gente dar uma arrumada nele. Show de bola? Olha que lugar lindo. O dono aqui do Eco Parque Vale das Águas. Ele falou pra gente plantar uma arvorezinha. Ele disse que toda a maioria das pessoas, ele... Fala aí, nós vamos plantar nossa arvorezinha. Show de bola. Beleza? Pra você que é novo aí, eu sou o Márcio. Essa é a Gaide. Essa é a Kombi Sidoca e esse é o Paçoca. A gente viaja aí pelo Brasil todo aí. Show de bola? Pra você que é novo, peço que assista esse vídeo até o final. Se gostar, se inscreve, compartilha. Deixa o seu like, que ajuda bastante a gente aí. Deixa o seu comentário aqui por cima. Passa uns cards que contam um pouquinho da nossa história aí na BR-230, BR-319, BR-364 e do Pará. Beleza? E lembrando vocês que toda terça-feira tem chat ao vivo no vídeo que vai sair. A gente põe lá ele como estreia. Beleza? Pra gente bater um papo lá junto. Agora vamos ajeitar as coisas e... Fazer café e ir embora. Fazer café e partir. Fazer café e ir embora. Fazer café e ir embora. Tchau. E aqui vai sair o que? Aqui vai sair pãozinho com ovo. Aquele ovo que vai no meio do pão ali. Hum, só alegoria. Tamo junto. Vamos comer. O grão de garfo. A patroa diz que eu sou muito relaxado. Fico derrubando todas as coisas. Né, patroa? Uhum. E você? Mano, incrível. Dá uma olhada nisso. Ele pode estar onde estiver. Se ele ouvir... Ele estava lá do outro lado tomando sol. Ouviu barulho de sacola, prato, talher, ele vem. Engraçado que a gente não dá ele e ele não entende isso. A gente nunca dá pra ele essas coisinhas pra não fazer mal. A gente dá aquele sachêzinho de carne. Que dessa vez foi lata, né amor? Foi ótimo e durou bastante. Como chama aquela lata mesmo? É, finotrato. Hum. Hum, esse ovo tá bom demais, hein? Tá. Show de bola. Aqui tá saindo da guide, ó. É, vai que vocês acham que eu só faço pra ele e não como. Mas eu como também. Tá aqui terminando o meu. Só alegoria. Cidoca tudo pronto. Já tomamos banho, limpamos porta-pote. Fizemos de tudo. Agora a gente vai plantar a nossa árvorezinha aqui. O senhor falou o nome, eu sempre esqueço. Quaresmeira. Não, o nome do senhor? Vaninho. Vaninho. Seu Vaninho. É uma quaresmeira. Quando vocês virem pra cá, vocês têm que conversar com o seu Vaninho. É uma quaresmeira que o seu Vaninho separou aqui pra gente, ó. Aí a gente vai plantar ela. Já é a segunda árvore que a gente tem aqui no Espírito Santo. Exatamente. A gente tem outra lá em Santa... Maria de Etibá. Santa Maria de Etibá. Lá na Colônia Pomerana. A Gaia já tem mais a mãe, ó. Que eu. Eu sou meio grão. Se eu puxar ali... Isso aqui é uma quaresmeira. Ai, que linda. A quaresmeira é aquela que fica colorida? Fica toda roxa ela. Roxa, né? Ela dá na quaresma. É pra quaresma. Tem dela roxa e tem dela roxa. Ah. Adubo, essas coisas não precisa não. Só na terra mesmo, né? Aham. Ai, menina, vai crescer bonita. Tá torta, amor. Vai crescer torta. Não, vai não. Tá certinho. Tá certinho? Tá. Essa é uma quaresmeira. A outra também? Quaresmeira também. Quaresmeira também. Imagina esse canto aqui, ó. Com a quaresmeira. Viagem infinita. Quando ela crescer. Quantos anos pra crescer, seu? O ano que vem ela tá dando flor. No próximo verão é a flora já. É? Crescimento rápido ela. Ah, que legal. Isso vai dar uma sombra braba aqui, hein? Aquela ali dela. Tá atrás de você, a dela aí, ó. Essa aqui? É. Ah, e é o tamanho que já tá. Essa plantou quando? Acho que tem uns dois anos e meio mesmo. Ah. Três anos pra março. Ela tá muito corudada esse aqui. Cuidado. Pra não quebrar. Não quebrar não. Quebrar minha quaresmeira, hein? Só alegoria. O Paçoca tá ali, ó. Já tá regando a caresmeira. Né, Paçoca? Aí aqui, meu povo. Essa mangueira aqui, ó. É de irrigação. Tá vendo? Tá vendo? Então, todas as árvores que ele tá plantando aqui, já vem essa irrigação aqui. Pronto. Show de bola. Só alegoria. Cresce com Deus. Gratidão, pai. Gratidão por poder plantar uma árvore. Uma não. Duas, né? Só alegoria. Olha que lugar sensacional. Mais uma aqui, ó. Gratidão, viu, filha? Cresce em paz, tá? Vamos nessa. Vamos seguindo, meu povo. Gratidão por esse lugar sensacional. Iuna é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu vou ver se eu deixo aqui o card do projeto que a gente fez aqui no Espírito Santo. Tinha até outro nome o canal. E aqui eu vou ver se eu deixo o link da playlist. São mais de 200 vídeos que a gente fez, que a gente fez o Espírito Santo inteiro. Os 78 municípios. Eu vou ver se eu deixo. Agora a gente vai passar ali, Venda Nova do Imigrante, mostrar pra vocês um produto que tem exclusivo aqui da região. Exclusivo da região de Venda Nova do Imigrante. Venda Nova do Imigrante, claro. Ultimamente vocês estão vendo só mais estrada, estrada, porque a gente tá a caminho lá pra visitar os parentes da Gait. E pegar uns documentação dela, que a gente já tinha que vir pegar. A gente deu preferência pra deixar agora pro final do ano, porque daí ela já vê a família no Natal, ano novo, entendeu? E depois, início de janeiro, a gente, provavelmente esse vídeo aqui vai sair em janeiro. A gente tá subindo o sentido... Passar pelo Rio de Janeiro, porque tem que passar mesmo, São Paulo, pra gente descer pro sul. Vai ser outra maratona de estradas. Estradas. Beleza? Vamos nessa. Mostrar ali um pouquinho dessa... Dessas peculiaridades aqui do Espírito Santo. Segunda... Senta... Ficou sem Pleia... Terra... En igual a equipe de cozimento. Festas de pósėngeis de pósiozima né lucivia as umas 창eiras. Aqui há dois"... Her paciônica é armazenada. A pessoa é árdua para alguns meios só. Don't drift away from me, I will come down to remind you of before. We can fly away from here, we can stay close my dear. Swept up and away from all our fears. How are we supposed to know, on our own? Together we can go. Show de bola, dá uma paradinha aqui no lugar chamado Café Teieiro. A gente veio visitar aqui da outra vez que a gente passou. Tem um monte de bicho lá no fundo, eu vou lá pra mostrar pra vocês. Pavão, tem um monte de coisa lá. É bem legalzinho de vir aqui, o pessoal vem muito na hora do almoço no final de semana com a criançada. Que aí tem os bichos, tem lugar pra criança brincar lá, é bem legalzinho. Olha, dá uma olhada, que bonitinho aqui dentro, ó. Tem uns queijão, umas farinhas. Ó, bonitão, mas o da hora é aqui, ó. Tem até ração pra peixe ali, dois reais. Olha os peixinhos. E aí, eles já vêm rasgando. E o tamanho daquele ali? Caraca, velho, você tá gordão, hein, mano. Top, mano. Que da hora esse lugar. Você vem aqui, ó. Lugarzinho pra ficar ali, ó. Lugarzinho aqui pra ficar. Olha que bacana. Ali tem uns pavãozão, ó. Alguns soltos, outros presos. Deixa eu descer aqui, ver se... Não tem nenhum bicho solto, né, aqui. Aqui, ó. Que legalzinho. E aí, pavão. Ó, esse aqui tá aberto, ó. E aí, pavão. E aqui conta a história deles, tá vendo? Pavão verde java e pavão branco. Ali tem outros. Que legal, é fantástico isso aqui, tá? Ó, os ganso negro. Aí tem aqueles patos lá do outro lado. Que lugarzinho fantástico. Que top. Top, não é? A gente veio aqui da outra vez, era... Fazendo... Quando a gente foi fazer Iuna. Iuna ou Iropi, não lembro. A gente fez todas as cidades daqui, né? Um bom café, uma boa prosa. Broa de melado, pão de queijo, biscoito de polvilha. Essa broa de melado... Vou falar pra vocês uma coisa. É sensacional. Sensacional. Top. Então, igual isso aqui, uns lugarzinhos igual isso aqui, você vê direto em quase todo o interior do Espírito Santo. Cheio de bala. Vamos seguir. Aí aqui, ó, tem um... Caminhozinho, ó. Você vem passeando aqui, ó. Pra você olhar a propriedade toda. Olha que top. Da hora. Olha lá, os ganso negro. E ali tem um negócio diferentão. Normalmente não tem no Brasil. E aí, gás, o bico vermelho, ó. Um patinho. Vamos ver se a gente consegue ver ela ali. Tem uns viadinho. Olha que lindo. E ali, ó, a ilhama. Dá uma olhada. Diz que ela gospe na gente, né? Eu não sei se eu posso chegar mais perto. Tem um avestruz ali também, ó. Olha a ilhama. E aí, dona Maria. Belezosa, os avestruz. Será que pode chegar perto? Ilhama. Olha que top. E aí, tá melhame de rabizóia. E o avestrus? E aí, avestruz. Beleza, filha? Olha o tamanho da pata do avestruz, mano. E aí, ilhama. Beleza? Não tem ruspinho aí, não, né? Tem duas ali ainda. Que top, mano. Cadê os viados? Ah, os viados, tá ali, ó. Assim, de perto, assim, eu nunca tinha visto. O pato. Esse batendo lá. O pato, o ganso, não sei. Vamos ver aqui, ó. Que animal lindo, cara. Claro que ele tá com um pouco de medo de mim, né? E aí, bro? Top. Agora eu vou mostrar ali pra vocês a broa de melada. Pra vocês entenderem o que é. Nossa, eu passei aqui e não tinha visto elas. Olha, que linda a zarara. Ei, bebê. Olha aquela ali, é vermelha, ó. E aí? Beleza? A vermelha a gente viu pouco lá, galera. Agora essa aqui, amarela e azul, a gente viu várias, várias. É a mais comum lá no Amazonas. No Pará. É a mais comum essa aí. Agora essa vermelhona aqui é difícil de ver lá, viu? E aí, bro? Vamos trocar uma ideia? Linda, né? Linda, linda, linda. Passei na frente dela e não tinha visto. O forte aqui na parte de cima aqui do Caparaó é o café. Então, todas as famílias têm o seu café. Por exemplo, esse aqui é o café teieiro, tá vendo? Custa R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 250,00. Caramba, mas... Aí aqui, normalmente eles põem o café dos parceiros também. Deixa eu ver se... Que eu acho isso muito legal. Esse é teieiro também. E esse é teieiro. Mas sempre tem, tipo, os doces aqui é deles também. É tudo deles. Mas... Tipo assim, um produtor faz parceria com o outro. Então eles vendem aqui e vendem lá no outro produtor também, entendeu? Top. Esse Aguiar eu conheci ele. Esse aqui é da região do Caparaó, Aguassuí. Nós conhecemos eles e a gente foi lá na casa dele. Gente boa esse senhor aqui. Ele tem os produtos deles em quase todos os lugares aqui. E o que a gente vai mostrar pra vocês lá... Vai ser isso aqui, ó. Socol. Eu já, já vou explicar pra vocês... O... O que que é esse Socol aqui. Beleza? Beleza? E aí, gatinha. E aí, Mônica. E... A gente pediu aqui, ó. Tá vendo, ó. Esse é o... A broa de melado. Aí, como funciona a broa de melado? Ela é... Tipo de um bolo de fubá... É... Misturado com o melado. Adoçado com o melado. Por isso que ela fica marronzinha. Por isso que ela fica marronzinha assim, ó. Ó. E macia, tá vendo? Top, não é? Ah, garfo. Para o ogro não vai, não. Hum. Hum. Sensacional. E um cafezinho. Quanto é a broa? Nem vi. A gente pegou para mostrar para vocês. Não vi nem quanto que é. E eu, gente, fui aqui, ó. De caputino gelado. Que delícia isso aqui, viu? Nossa, adoro coisas de café assim, gelado. É bom demais. E com o café tem hielo, né? Bom demais, gente. Ai, show de bola. Sensacional. A broa é R$8,00 o pedaço. Beleza? E o... E o caputino gelado ali com o café deles, os negócios, tudo é R$15,00. Uma taça daquela. Show de bola. Agora a gente vai descer. A gente vai passar sentido... Santa. Vem da Nova do Imigrante. Para eu contar para vocês a história do Socol. É uma história bem bacana. Vamos seguindo. Aqui é a entrada para Iuna, ó. Para a região do Caparaó. Ah, lá, ó. Irupi, Iuna. Vem da Nova, segue reto. Aqui também você vai até o... Pedra Menina, onde é a entrada da... Pico da Bandeira, aí, ó. Muniz Freire, Castelo. Caparaó tem 13 cidades. Todas fantásticas. Todas com cachoeiras de água. Extremamente limpa. Extremamente limpa. Gelado. Tem esse... Essa peculiaridade. Chegamos aqui na cidade de Ibatiba. Quando a gente veio aqui, a gente visitou os tropeiros, cara. Os caras ainda viviam com as roupas de tropeiro. Vivem ainda até hoje, provavelmente. Era uma família. Era um barato. Eu até funcionei o moinho que um boi que funciona, mas eu empurrei ele. Cara, top, top. Essa é a cidade dos tropeiros. Ela pertence à região da Rota Imperial. E sempre você vai ver placas aqui, Rota do Tropeiro, Rota do Tropeiro. E lá pra cima, lá, cinco quilômetros pra dentro lá, estrada de chão, você vai nessa fazenda que é tradicional dos tropeiros. A família inteira, pai, filho e neto, estão lá e trabalham e... Cara, é mó barato. E aqui tem muito encontro de... Como é que fala? Cavalos, né? Ah, cavalgada. Cavalgada. E ó, a cidade tem aproximadamente 26 mil e 82 habitantes. Isso segundo o censo de 2019. Agora, com certeza, deve ter muito mais gente. Porque em 2019, está desatualizado aí o censo. É. Mas é uma cidade grande, tem muita coisa. 26 mil e 82. Deve estar nos 27 mil por aí. Ah, já uns 30, acredito. É, acredito também. 2019? Quatro anos atrás? Tem bastante gente, ó. Show de bola, vamos seguindo. Os amigos caminhoneiros. Valeu, tamo junto! Toma junto! Adoro essas buzinas, mano. É top. Top. Ó, gente, aqui. Monumento aos tropeiros, tá vendo? É muito interessante isso aqui, que ó. São os tropeiros. Ó lá. E um monte de cavalinho, ó. De jegue, né? Na época. Olha que legal. Tá vendo? E ele fica aqui bem na beirada da estrada, ó. Você passa aqui e você vê o monumento aqui, ó. Olha que legal. Vamos nessa! Saímos da região do Caparaó e agora adentramos a região das Montanhas Capixabas. É, no Espírito Santo é subdividido a parte de turismo em várias coisas. Olha aí, ó. Brejetuba Muniz Freire. Brejetuba já pertence a Montanhas Capixabas. E Brejetuba é a cidade do maior café do mundo. Eles fazem um coador de café enorme. Mas, é, o Espírito Santo é dividido em subdivisões do turismo. Montanhas Capixabas, parte do Caparaó, região das praias. Todas têm um nome. Eu não vou lembrar certinho quais. Mas na região norte, que é os rios, os picos, né? Os picos, capixabas e várias regiões turísticas. Mas na região norte, que é a cidade do Caparaó, região das praias. Mas na região norte, que é a cidade do Caparaó, região das praias. Mas na região norte, que é a cidade do Caparaó, região das praias. E, ô, Rota Imperial. Pedra Azul, Santa Maria de Etibá e Domingos Martins. Estamos nós adentrando a cidade de Venda Nova do Imigrante. Aqui tem uma... Fala. Tem uma peculiaridade. Tem uma festa aqui que chama Festa da Pulenta. Cara, é um baldão de pulenta. Enorme, enorme. Um baldão, não. Um caldeirão. Caldeirão. Enorme, enorme, cara. E vem festa italiana. Tem o passeio com os... O pessoal das fazendas. Que produtor de café, produtor de socorro. Os produtores, eles vêm tudo pra cidade. Tudo vestido a caráter. Que é uma festa alemã, cara. Italiana. Vixe, amarelou. Agora não dá pra frear. Italiana. E é... É o quê? Não, é uma festa italiana. Italiana. Venda Nova do Imigrante. Tem uma quantidade de italianos muito grande. E é o maior barato, mano, a festa. A gente tem vídeo aí no canal. Procura aí ver. Festa da Pulenta. Festa da Pulenta pra vocês verem. Aí tem o tombo da Pulenta. Que é quando vira esse caldeirão, aí fica... E é tudo distribuído de graça, a Pulenta. Com caldinho de carne moída por cima. Ah, foi mais. Só de lembrar. Já deu água na boca. E agora a gente vai visitar uma fazenda ali. Que a gente veio da outra vez. Chama Carnielle. Acho que é. Alguma coisa assim. É Carnielle. Que é uma das famílias que criou o Socol. E aí eu vou explicar sobre o Socol. E o Socol é um embutido. É quase que como se fosse um salame. Tá? Ele, originalmente, na Itália, ele é feito do pescoço do porco. Do porco, não? Ele é feito do pescoço do porco. Tá? Socol. É o Socol. O nome lá na Itália. O Socol. E aqui a Brasileiro pra Socol apenas. Beleza? E no Brasil também. O que aconteceu? Eles... A carne do pescoço é muito gordurosa. Então eles resolveram, adaptaram a carne do lombo. Do porco. Pra fazer o Socol. Segundo conta a história. Ele... Foi uma forma que os italianos encontraram. De poder guardar umas carnes. Porque na época não tinha geladeira pra você armazenar. E depois foram descobrindo que esse barato era... O porco foi se adaptando e foi gostando. E aí hoje virou o que virou. Virou o que virou. E ele tem um selo. Ele só é... Ele é feito aqui. Vem da Nova do Imigrante. São dez famílias que originalmente aí... Que inicialmente... Tem o selo de... Aí eu não sei falar o nome. É o selo de autenticidade do produto. De autenticidade do produto. Beleza? E daqui foi distribuído pro Brasil todo aí. Aí esse selo... Quando ele foi lançado... Só podia ser feito aqui. E poucas famílias... É. Dez famílias que podiam fazer. Tinha o direito de vendê-lo. Aí depois esse selo virou o selo arte. Porque fabricar Socol hoje em dia virou uma arte. Então quem domina essa arte de fazer o Socol... Com a parte do pescoço aí do lombo do corpo... Hoje pode fabricar e vender, entendeu? Hoje você encontra o Socol no Brasil todo. Mas o original mesmo... Vem daqui. Que é o selo de localização geográfica. Isso, isso mesmo. É o IG. IG, né? Identidade geográfica. Isso. Então é isso aí. Só alegoria. Pasmem. 130 para o quilo. O quilo. Lógico que a gente só vai mostrar para vocês. É. E é isso aí. Então a gente está indo aí nesse sentido. Né, Passou? Não tinha sido. Hã? Não tinha sido ali. E é gostoso. É? O que que é lá? Ah, lá tem um monte de biscoitinhos. É. Desagarrados. Vem, Passou. Eu não vim aqui ainda. Eu não conheço aqui, mãe. Só alegoria. Vamos seguir agora. Pegar o... A trilha aqui, ó. Aí, ó. Um dos fabricantes é esse aí, ó. Fazenda Carnielli. Ele é um dos fabricantes da... Aqui, ó. Tem família Briozki, ó. Aí, você vai andando aqui, nessa estrada, sempre tem... Tem família Bussato. Acho que é Bussato? Não. Bussato... Eu não sei se... Passou ali atrás o nome Bussato. Alguma coisa assim. Aí, o que a gente vai visitar é essa família aqui, ó. Do Carnielli. Sempre um lugar lá, bonitão, legal. E uma coisa legal aqui, ó. Por exemplo, o Carnielli, ele tem as coisas do Bussato. O Bussato tem as coisas do Carnielli. E por aí vai, sabe? Ó. Queijo fino, socorro, café especial e fubá. Fazenda Carnielli. E isso que é legal. A outra... Esqueci o nome da outra família ali. Cada um, eles vão tendo as coisas no... No seu... Como é que fala? No seu estabelecimento. No seu estabelecimento. As coisas dos produtos da galera. Show de bola. Vou pôr na sombra aqui, que é o seguinte. Olha que bonitinha a casinha. O pessoal fabrica os queijos, ó. Da fazenda. Os produtores. Olha o velhinho. Aqui tinha um velhinho que ficava sentado aqui. E aí você chegava e ele ficava falando das histórias pra nós. Olha lá, ó. É assim que faz o queijo. Queijo Carnielli. Aqui vem contando toda a história. Aqui, ó. Embutido defumado de pernil e lombo defumado. Olha o Socol. O Socol é esse aqui, ó. Carne suída, cotimentada e maturada. Mas vamos lá dentro, que aqui é uma lojinha deles. Você pode vir visitar. Você pode vir e comprar as coisas. Assim como pode visitar a fazenda também, que... Tá tudo aqui a fazenda. Fazenda Carnielli. Aqui é onde fabrica o café, onde faz o café, faz as coisas todas. E essa aqui é a história da família. Família Carnielli, da Itália ao Brasil, dentro da nova deligrante. Que legal. E tem até um livrinho aqui pra assinar, ó. De visita. Show de bola. Assina lá. Olha o forninho. Olha aí, ó. Forno a lenha. Não sei que dia que é hoje. Eu vou no banheiro. Uma peculiaridade do Socol é que, assim, não é aqueles bagulho que você corta lá um pedação, quase um bife e come. Ele é forte, bem forte, marcante. Você tem que cortar bem fininho, mas bem fininho mesmo. Saca? Tipo um... Ah, bonitinho. Bom dia, bom dia. Mel. As farinhas deles. Olha que bonitinho. Esses biscoitinhos aqui do Espírito Santo, a gente adora, cara. Esses biscoitos de nata. Hum, sensacional. Queijos dos mais variados que vocês quiserem. Deixa eu ver se eu consigo ver. Acima de 2 quilos, desconto de 20%. Aqui. Esse aqui é o Socol. Vocês percebem a cor? Esse aqui, ó. E se falava assim, né? O Socolo. Em italiano. Sacou? É basicamente isso aqui. Esse aqui já vem cortadinho bem fininho, tá vendo? Da forma que eu falei pra vocês. Aqui sai a 32 reais, ó. Aqui. O próprio. Aquele ali é o italiano. Esse aqui. Olha o daqui. Top. Fracionado. Esse aqui não tem o preço, não. Esse aqui você... Ah, acho que tem aqui, ó. Cento. Cento e setenta e nove reais. Esse aqui, ó. Só que é aquilo. Isso aqui deve durar uns seis meses na sua casa. Que você tem que ir cortando e comendo de pouquinho, 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 pouquinho. Pra não... É, não dá. Ele é pra degustar. Tomando um vinho, como a Guide falou. Olha o seu Aguiar aqui de novo. É. A gente conheceu o seu Aguiar lá em Guatsui. Olha o seguinte. Aqui, ó. Café. Café carne. Oi. O que é isso? O que é isso? Chocolate branco ao leite de coco? É, mas ele é zero glúten. E sabe de onde que é? Da Serra. Ah, é? Não lembro de ver. Que legal. Olha a cafeteira que a gente tinha. Essa é a original italiana. É maravilhosa. A gente tinha uma dessa aqui. Aí hoje a gente tem essa aqui, a moca. A ideia que resolveram fazer com toda a extensão do porco. E essa parte maior aqui é o lombo. O lombo é uma carne mais magra de onde faz o socol. O pescoço, o socolo, ele já é essa carne mais gorda. Pode ver que ele já tem, ele é até inclusive mais escuro. O que acontece? É uma carne muito mais úmida. Então ele precisa ficar mais tempo maturando, secando. O socolo fica um mês, dois meses secando a água. Perdendo metade do peso. O socolo perde ainda mais que a metade do peso e passa três meses maturando. E aí fica uma carne mais forte. Show de bola. E que é isso aqui que ele estava falando, ó. Esse mesmo. O socolo. O socolo. Que ele estava dizendo aqui, que o pessoal não conseguia falar aqui no Brasil. O socolo, o socolo, o pessoal entendia socol e por isso que ficou socol. Então esse é o original com o pescoço. E ele... Opa, segura pra não cair. E esse aqui é o do lombo. É o fracionado do lombo. Que é como ele mostrou aqui. Só alegoria. Esse aqui é o socol. Ah, aqui, ó. Eles aqui. Inclusive aqui, ó. A gente tem o lombo defumado. É a mesma carne que o socol. Só que aqui dá pra ver o tanto de água que o socol perde. E ele vai diminuindo o tamanho dele. Fica uma carne bem mais escura, mas inicialmente o mesmo corte. Show de bola. Valeu pela explicação. Olha lá, meu povo. Como eu falei pra vocês, ó. É bem fininho, fininho, fininho. Esse aqui é o socol de lombo. A Guide vai experimentar com geleia de... Essa geleia aqui é lima da peça. Forte. Nossa. Hã? Que delícia. É. Junto com a geleia. Agora eu comecei a sentir o gosto do socol. A geleia ameniza o gosto dele, né? Esse aqui é mais forte ainda? Esse ainda é mais forte. A maturação dele é mais elevada. Então o gosto fica mais concentrado. Tá vendo? Aí você sente primeiro o gosto da geleia. Depois você sente o medo. Ele é bem mais forte. Ele é bem forte. Agora, esse aqui foi praticamente o primeiro embutido do que existiu no mundo. Esse é o percoço. Percouço do frango. Bom? Já vem o cheiro. Ele já vem o cheiro. Já. Nossa. É mais forte mesmo. Não. Por isso que eu falei pra vocês ali. É coisa pra você degustar. Só experimentar. Não dá pra você querer cortar um pedaço dele e colocar dentro do pão. Com meio quilo. É pra degustar. Tipo vinho. Você tá tomando vinho. Show de bola. Bom demais. Eu vou levar um queijo. Vou levar um queijo mesmo. Esse aqui que é top demais. E a Garde vai experimentar esse chocolate ao leite de coco. Show de bola. Mano, esse produto é... Cara. Fora do comum. E eu acho da hora. Esse tipo de atendimento aqui é o turista. É um... Você bem faz suas compras. A jardineira passa nessa estrada com todo mundo dentro. A jardineira é aquele ônibus com as janelonas em cima e tal. Que você faz um passeio turístico. E vem passando em todas as propriedades. Você viu que ali tinha a... A geleia do seu aguiar? Então. É lá de Guaçuí o seu aguiar. Coloca a geleia dele aqui. Com certeza ele põe o café do Carnieri lá também. Entendeu? E assim vai. É mais ou menos dessa... Desse modelo. Show de bola. Espero que tenham gostado da história do Sokol. Só alegoria, né? Espírito Santo é top. Agora. Vamos partir. Mas isso fica para um próximo vídeo. Beleza? Tamo junto, meu Deus. Vem com a gente. Tchau.